Olá pessoal, parece até pegadinha do dia da mentira, mas não é. O site oficial do Orkut foi reativado na quarta-feira dia 27 e com uma mensagem misteriosa do seu fundador, o engenheiro de software Orkut Buyokokten. Num clima nostálgico, ele relembrou o lançamento da rede social há 17 anos e como foi feito o lançamento com mais de 300 milhões de usuários antes de ser desativado de vez em 2014. Inclusive, a surpresa acontece logo depois que Elon Musk fechou o acordo para ser dono do Twitter. A aquisição gerou a repercussão de várias publicações, enquanto alguns internautas amaram, outros pediram o retorno do Orkut para salvar a internet. No que parece ser uma crítica sobre as atuais principais redes sociais, o fundador do Orkut disse que nossas opções para encontrar e construir conexões reais são poucas e bem escassas. Além de que, nossas ferramentas online devem nos servir, não nos dividir. Não parando por aí, ele alfinetou o comércio de dados pela plataforma, exemplificando a responsabilidade sobre a criação de sentimentos como medo e ansiedade. Eu quero que você seja capaz de fazer conexões duradouras, disse ele. Depois, o engenheiro destacou que houve um trabalho duro para desestimular o ódio e a desinformação dentro da comunidade em volta do Orkut. Porém, muita calma nessa hora, não há muitas informações do que acontecer. Apenas que no final do comunicado, ele se despediu dizendo que as novidades aparecerão em breve. O curioso é que, ao mesmo tempo que o Orkut reapareceu, a página oficial do Relo, plataforma também criada pelo engenheiro em 2016, foi desativada e com expectativa de retorno. O fundador do Orkut passou a impressão de que a novidade pode ser uma nova rede social, bem diferente do que estamos tendo agora. Afinal, ele disse que acredita no poder da conexão para mudar o mundo e que, por isso, está construindo algo novo. Neste vídeo, vamos falar as 10 coisas que todo mundo usava na rede social. Número 1. Ver quem visitou o perfil. Uma das funções mais amadas e, ao mesmo tempo, odiadas do Orkut era a possibilidade de saber quem visitou o perfil. A ferramenta vinha habilitada por padrão e todos os dias a lista de visitantes recente era atualizada na página inicial do usuário. Além de suprir a ansiedade dos curiosos, a função ajudava a descobrir se alguém visualizava sua página na rede social com mais frequência do que o normal e ajudava a mandar aquela indireta para o crush. A característica extinta nas redes sociais modernas deixou tanta saudade que diversos serviços prometem trazê-lo para sites como Facebook e até mesmo Instagram. Número 2. Personalizar a sessão Quem Sou Eu. Na sessão Quem Sou Eu, do Orkut, os usuários podiam escrever um pouco sobre si e mostrar melhor a personalidade para os amigos. Entretanto, a criatividade das pessoas transformou o espaço em muito mais do que isso, usando para editar regras do perfil ou criar rixas. Quem não se lembra das famosas frases só ade com scrap e leio, respondo e apago. Também não era incomum encontrar letras de música, desenhos feitos com caracteres ou fotos gigantes do dono na conta. Havia ainda os misteriosos que deixavam um recado. Quem se define, se limita. 3. Deixar scraps Os usuários do Orkut tinham um mural de scraps, ou recados em português, que ao contrário das mensagens privadas, eram dedicados textos mais rápidos. Era possível tornar os scraps públicos para que qualquer pessoa visualizasse ou configurá-los para que somente o dono da conta tivesse acesso. Com o tempo, tornou-se comum utilizar o espaço para o envio de correntes ou gifs piscantes, principalmente com a função de enviar para mais de um amigo ao mesmo tempo. O que fazia com que muita gente se irritasse. 4. Ler a sorte do dia Quem precisava de astrologia quando se tinha o Orkut? Para quem não se lembra, a rede social trazia previsões e frases de motivação diária chamada de sorte do dia. Com frases como Um ato de bondade, mesmo que seja pequeno, nunca é em vão. E Comece a ler o livro. O recurso, na verdade, não tinha nada de muito místico e com frequência mostrava frases repetitivas e um pouco aleatórias. 5. Mandar depoimentos secretos Você deve se lembrar dos depoimentos, uma das funções mais famosas no final do Orkut. O que talvez você tenha esquecido é que muita gente gostava de mandar depoimentos secretos que começavam com o aviso. Não aceita. Ao contrário das que podiam ficar públicas, essas mensagens costumavam trazer relatos mais íntimos e geralmente permaneciam para sempre na lista de aprovações pendentes do usuário para que ele pudesse lê-las a qualquer momento. O problema era quando uma pessoa desatenta aceitava um desse sem querer, revelando o recado para quem quisesse ver. Os depoimentos públicos, por sua vez, também trazem lembranças divertidas, como a famosa briga pelo topo, em que amigos disputavam para ver quem permanecia há mais tempo na posição de última pessoa a enviar um depoimento em determinado perfil. 6. Participar de comunidades clássicas As mais de 50 milhões de comunidades do Orkut eram um ambiente para fazer novos amigos e encontrar pessoas com os mesmos interesses. Algumas delas eram praticamente obrigatórias. Quase todo mundo era membro do grupo como Eu amo a minha mãe Eu odeio acordar cedo E eu amo chocolate Os usuários de ego mais inflado também aderiam às páginas como Sou legal, não tô te dando mole E Deus me disse, desce e arrasa Houve ainda a moda de criar comunidades com histórias que começavam na descrição e continuavam no fórum de discussão do grupo Ou seja, para saber como terminava era preciso se tornar um membro Várias dessas comunidades voltaram na nova rede social do criador do Orkut, a Rebo 7. Organizar o álbum de fotos na época em que só eram permitidas 12 imagens Bem, no começo do Orkut havia um limite para a quantidade de fotos que você podia subir no álbum Eram somente 12 Assim, era preciso ser criativo para escolher bem quais as imagens seriam postadas e usar o espaço com eficiência Muita gente gostava de se organizar criando histórias com as imagens e legendas ou simplesmente postando tudo em ordem cronológica Mais tarde, o limite das fotos foi aumentado e a rede social liberou a possibilidade de ter diversos álbuns com temas diferentes 8. Avaliar os amigos Outro recurso exclusivo do Orkut era o sistema de avaliações no melhor estilo Black Mirror Nele, você podia de maneira anônima ajudar a construir a reputação dos amigos ou ex-namorados classificando-os como sex, confiável ou legal Também era possível virar fã de uma determinada pessoa o que deixava a função um tanto quanto competitiva 9. Criar um avatar no Budipo O Budipo, que era uma extensão disponível no Orkut e que junto com outros games como a Colheita Feliz fez muito sucesso na rede social A ferramenta permitia criar um avatar parecido com você e interagir com os bonecos de seus amigos por meio de danças, cumprimentos e abraços virtuais A brincadeira complementava o caráter afetivo forte da rede social e estimulava que os usuários demonstrassem como se sentiam em relação aos seus contatos Mais tarde, o jogo, inclusive, migrou para o Facebook 10. Mudar a cor ou tema do perfil no novo Orkut Por muito tempo, o Orkut permitia somente uma cor de layout para a página dos usuários e quem quisesse personalizar precisava recorrer a softwares externos que só mudavam a aparência do perfil para o próprio dono da conta Entretanto, em meados de 2009, muita gente ficou feliz quando o botão Experimente o novo Orkut passou a aparecer no topo da página Em meados de 2009, anunciando uma nova versão onde era permitido trocar as cores e o tema do seu perfil sem recorrer a extensões e deixando a mudança disponível para todos os usuários e deixando-se no topo da página dos usuários